Você agora deve tá distraída Andando por aí, vivendo outra vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular, tá mais vou rolar E tem mais fêmeas Será que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no céu, travesseiro e não lembra Do meu beijo, do meu cheiro No pescoço que arrepia o corpo todo Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que favei você Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei torcendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Será que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no céu, travesseiro e não lembra Do meu beijo, do meu beijo No meu cheiro, do meu pescoço que arrepia o corpo todo E sabe tudo assim Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Talvez eu virem você Talvez eu tira em você Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Alec! Cara, que lindo o DVD de vocês! Gente!